E falei demais isso aqui Fica não nervoso Ali está Eu morri Tô assistindo aqui a live do cara, tá muito legal. Caraca, Thiago, errei um tiro aqui, cara, quase impossível derrar, cara. Parece eu, da Infestation. Tô vendo, cara. Tô vendo. Vou me arriscar aqui, não tem como. Metrona. Para, Flora. Para. Para, Flora. Para. E aí, tira, passada antes, tira. Cadê o carro? Lobzinho Lobzinho entrou ali Eu também subi aqui e vou matar pelas contas O meu bem O meu bem Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Meu filho da mãe. Eita, caraca, quase mentira, ainda mais, mentira, você sai daqui morto. Eita, caraca, não é cheira, não é queira, não é queira, não é queira, não é queira. Não é queira, não é queira, não é queira, não é queira. Não é queira, não é queira, não é queira, não é queira. O que é que vai pegar o bambi nisso? Aqui está o bambi nisso. Tendo roda o bambi nisso. O cara não sai dele, ele tá matando todo mundo. Deixa eles, meus caras. Deixa eles, meus caras. Deixa eles, meus caras, meus caras, meus caras, meus caras, meus caras. Deixa eles, meus caras, meus caras, meus caras, meus caras, meus caras. Deixa eles, meus caras, meus caras, meus caras, meus caras, meus caras.